É isso aí galera, o som, o som, estamos aqui na queda livre, chegou a vez da Raíssa se jogar do avião Raíssa! E aí Raíssa, tá tudo bem? Tá amarradona aí já? Tá preparada pra se jogar do avião? E aí, primeiro salto? Tem coincidência hein amiga, é o primeiro salto também, quem mais tem junto com você? Meu namorado e meu primo. E aí namorado? Aproveita e já dá um beijo porque vai sim, é o último! Música Música I am chosen, I am free, I am living for eternity Free now forever You picked me up, turned me around You set my feet on solid ground Uuuuh! Uuuuh! E aí garoto! Muito bem? Muito bem! Passeio! Da hora! Seja bem vinda, quer da Lise? É nóis! Tchau! Perfeito! E aí, minha amiga, valeu a pena? Muito! Manda um recado pra mãe lá! Mãe, sobrevivi, é muito bom! Você devia pular! Traz a mãe pra jogar lá do avião, que a gente tá aqui! Seja bem vinda! Muito obrigada! Queda livre! É nóis galera! Show! Parabéns! Tchau! 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 Tchau!